Música Os restaurantes universitários da UFR em Curitiba voltam a funcionar nesta terça-feira 24, mas com o cardápio reduzido. Na quarta-feira, os serviços serão normalizados. Depois de mais de uma semana de paralisação dos funcionários terceirizados, um acordo foi firmado entre o sindicato desses trabalhadores, a empresa contratante e o Tribunal Regional do Trabalho. A negociação foi intermediada pela UFR, que resolveu repactuar o contrato com a empresa terceira para que os funcionários não tenham o vale alimentação reduzido. A diferença que será paga pela universidade foi autorizada pela Advocacia Geral da União e vem como solução para garantir a volta do funcionamento dos RUs. Música